Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda responde e vou responder a pergunta aqui do Samuel Fabrício Wink, ou Vink. Boa tarde Chico, tudo ótimo? Sou novo inscrito, seu, e estou adorando a forma como você apresenta a sua opinião e experiência no mundo das duas rodas. Me chamo Samuel, sou da cidade do interior do Paraná, Marechal Cândido Rondon. Fica a mais ou menos 2 mil quilômetros de Foz do Iguaçu e estou tendo uma dúvida em relação à escolha da minha nova moto. Minha primeira e única moto foi uma Comet 250, que eu gosto muito, e tive que vendê-la há dois anos e quero voltar a este mundo. Minha escolha está na Strayl, vou usar para o cotidiano, rodando em média apenas 10 quilômetros a 15 quilômetros por dia. Vou voltar e viajar uma vez a cada dois anos ao Chile e regiões da Patagônia, que adoro muito. Sou uma pessoa que fica 5 a 6 anos com o mesmo veículo. No entanto, não queria uma moto de alta cilindrada pelos motivos de manutenção, consumo e seguro, pois as de 300 cilindradas para baixo aqui não são muito visadas a roubo na minha região. Peso 100 quilos e tenho 1,80m de altura. Não pretendo viajar com garupa, pois minha esposa não gosta. E procuro não passar de 120 quilômetros por hora na estrada, mantendo uma média de 90 a 110 quilômetros por hora. Muito bom. Essa é a velocidade ideal. As opções são Crosser 150S de R$ 13.500, XRE 190 de R$ 15.460, Nova Lander 250 de R$ 18.500, XRE 300 de R$ 20.680, ou ainda em último caso, a Versys X300 de R$ 24.800. Galera, deixando claro que esses aqui são os valores da região lá de Marechal Rondon, lá do Paraná, região do Samuel, tá? Continuando aqui. Sei que não posso comprar a Crosser 150, comparar... Vou repetir aqui. Sei que não posso comparar a Crosser 150 e XRE 190 com as outras. Entendo suas limitações. As coloquei na lista pela segurança que oferecem e seu baixo preço e consumo, pois as viagens longas serão apenas uma vez ao ano ou a cada dois anos. Sendo os bate e volta uma vez ao mês com no máximo 500 quilômetros percorridos. Testei todos os modelos menos a XRE 300, que não estava disponível, e a Versys, que a concessionária fica a apenas 90 quilômetros de distância da minha cidade. E ainda não consegui ir. Segundo aqui o Samuel. A primeira foi a Lander 250, que ele testou. Adorei a moto, achei ela muito confortável e encorpada. É a Lander ABS, tá, pessoal? A Lander nova. Achei ela confortável e encorpada. Logo após, peguei a Crosser e fiquei surpreendido. Ela é magrinha, mas se comportou muito bem. Senti falta de torque, mas o ABS dela trabalhou bem. Um cara atravessou na minha frente e, como fazia tempo que não pilotava mais, no susto, alicatei o freio da frente e ela suavemente freou, me dando a oportunidade de fazer uma manobra e desviar do veículo. Legal esse seu relato, Samuel. Fora o painel, que achei lindo. Na verdade, toda moto sem comentários. Eu também acho a Crosser incrível, né? É uma moto incrível. Se ela tivesse o motor 250 da Yamaha, teria comprado sem pestanejar. Mesmo que fosse o valor da XRE 300, nem tanto. Legal. Eu acho a Crosser uma moto espetacular. Pena que eles não pegaram a Lander e colocaram as coisas legais que a Crosser tem. E aí ele continua. Dias depois, peguei a XRE 190, também amei pilotar a moto. Senti o torque que faltou na Crosser. Senti ela um pouco magrinha em comparação à Lander, mas isso também não é importante. Particularmente, a Lander me atenderia perfeitamente, mas ela não é a Teneré. A Yamaha me pegou no ano passado de calça curta, quando anunciou o fim da mesma, e senti o descaso da Yamaha em relação à Lander. Como que quisessem apenas manter o nome da moto, viva pela sua história, e os babacas aqui iriam ficar felizes e alegres. Esta moto, sei que se eu der uma choradinha, eles devem me fornecer algum desconto ainda, ou a instalação de um baú. Pois a rixa em minha cidade das duas marcas, aí ele está falando de Yamaha e Honda, é muito acirrada. A concessionária aqui faz qualquer negócio para tirar uma venda da Honda. Ainda mais se tiver uma carta de crédito da Honda, como é o meu caso. Muito bom. Como informei, não andei com a XRE 300. Acho ela também muito bonita. Montei uma que estava na concessionária e gostei do que senti. Mas andei com uma CB300 de um amigo. Gostei da pegada do motor, mas achei ela cara e beberrona pelos comentários dos meus amigos que tem a Naked e a Trail. Olha, Samuel, a CB300 é uma bomba. Fuja. Aquilo ali está para o maré. É uma bomba. Eita, que vai ter chuva de dislike aqui. Não queria passar de 20 mil reais. Aqui ele continua. Não queria passar de 20 mil reais o laçamento da moto. Por esse motivo, coloquei a Versys X300 como o último recurso. Esse motorzinho era meu sonho quando comprei a Comet. Mas na época, não tinha Naked com esse motor. Então optei pela Comet. Concluindo, vou adquirir a moto apenas de setembro em diante. Sei que novembro é o Salão Duas Rodas. Por esse motivo, queria a sua opinião. Espero pelos lançamentos do Salão ou me jogo de cabeça na Lander e uso o termo aceita que dói menos. E já começo minhas pequenas viagens. Não me importo de esperar mais alguns meses, pois a minha viagem a São Pedro está marcada apenas para o início de 2021. Então tenho tempo para treinar. Sei que com esse valor pego uma boa Versys 650 usada. Com mais um pouquinho, uma BMW ou mesmo uma CB500X. Mas não queria por causa dos roubos que estamos perto da fronteira. E essas motos são muito visadas. E há um detalhe muito importante. Adoro acampar em minhas viagens. Então gosto de chamar atenção. Não gosto de chamar atenção. Galera, eu não estou conseguindo enxergar direito, tá? Então às vezes eu dou essas comidas de bola aqui. Ele não gosta de chamar atenção. Desde já agradeço a sua atenção e se puder me dar uma luzinha, fico muito feliz. Sei que seu tempo é curto e tem mais coisas para fazer. De forma alguma, uma das coisas mais importantes que eu tenho para fazer é ler o comentário de vocês. E que eu faço isso com muito gosto. Sucesso para você. Continue o que está indo no caminho certo. Obrigado de coração por produzir todo esse conteúdo. Samuel Fabrício Wink. Samuel, muito obrigado. Vamos lá? Cara, eu adoro esses relatos assim, cheio de detalhes. Como eu já falei, gosto bastante. Acho massa. E dou todo ponto para vocês que fazem esses comentários e esses relatos tão profundos das coisas. Só enriquece e só deixa aí os vídeos mais ricos para a gente, para a gente poder debater. E quem faz esse canal são vocês. Vamos lá. Você deu algumas opções interessantes aqui, visto que você vai usar a moto mais para deslocamento urbano e pequenos trajetos. Então a moto vai ser aí uma mão na roda. Tem que ser uma moto prática, tem que ser uma moto... Eu não digo nem uma moto econômica, porque você não roda nem tanto. E eu estou falando dessas coisas assim, porque eu acho que vocês vão entender. No final das contas. E você quer uma moto para viajar, para fazer uma longa viagem. Então, cara... A Crosser, ela é uma moto... Se você usasse no meio urbano, não pensasse tanto em viajar e usasse muito mesmo, né? Seu percurso é de 10 a 15 quilômetros por dia. Meio urbano, né? E com o desejo de fazer percursos de 500 quilômetros, assim, final de semana, bate e volta. E com sua grande viagem, invista aí. A Crosser, ela não atende exatamente porque eu estou pensando a longo prazo. Já que você também fica com motos por muito... Com uma moto por muito tempo, um período longo. Então a Crosser, infelizmente, ela não entraria aí na jogada. É uma moto que... Ela é econômica, ela tem muitas vantagens. Ainda mais com essa versão ABS, que é matadora. Mas não acho que entraria aí na jogada aí do que você pretende. Até porque você... A gente tem que pensar na moto a longo prazo pra você. Porque você vai viajar, você quer ficar aí pelo menos 5 a 6 anos com a moto. O que eu acho massa. Eu acho que a ideia de todo mundo tinha que ser essa. E podem ter certeza. Se todo mundo ficasse com a moto por 5, 6 anos, o mercado ia ter que baixar o preço das motos. Porque não ia ter tanto giro. E aí as montadoras teriam que baixar o preço pra forçar a gente a comprar mais motos. Mas como todo mundo brasileiro pensa que trocar de moto tem que ser como trocar de roupa e cueca. É uma pena. E aí descarto a Crosser não pela qualidade. Não por ela ter as virtudes, os benefícios que ela tem. Mas sim porque ela não se enquadra no seu projeto, na sua proposta de motocicleta. Logo após a Lander. E aí deixa eu fazer um adendo assim. No último... Nos vídeos que eu fiz... Um dos últimos vídeos que eu fiz essa semana. A galera brigou comigo no bom sentido. E eu dou toda a razão a vocês, galera. Eu comi sabão falando, indicando... Eu não me recordo o nome do querido inscrito. Mas eu falei da Lander ABS. E falei da Lander. Da Lander, da Lander. E ainda não foi nem da Lander ABS. Eu falei da Lander antiga. Pega a Lander 2012. Cara, eu esqueci o nome do inscrito, querido. Que ele fazia... Ele é de Natal. E ele fazia percursos de diversos... Com diversos terrenos, né? E eu falei muito da Lander. Eu disse, cara, pega a Lander antiga. Pega 2012. E a galera, chicão, você é louco. Você esqueceu da Teneré. E claro, galera. Poxa, eu comi sabão. Eu... Não é que eu tô de mal com a Teneré. Mas assim, eu acabei realmente esquecendo da Teneré. E eu comi mó bola. Então, meu querido inscrito que eu citei. Pô, a Teneré. E a galera, a galera aqui do canal. Falou super certo. A moto ideal pra você é a Teneré, cara. Não é a Lander. É a Teneré mesmo. Ainda bem que os inscritos... Na maioria aqui, botou chicão. É Teneré, cara. É Teneré. Então, é Teneré, cara. Teneré é a melhor moto aí pra sua proposta. Você que tá em Natal. Que vai fazer esse percurso com a esposa. Então, a Teneré é a melhor opção mesmo, tá? Então, eu tô aqui fazendo minha culpa com o Mi Sabão mesmo. Mas agora, irei me redimir. Então, vamos lá. Mas não vou indicar a Teneré, não. Então, ele falou aqui da Lander, ABS. Acho que é uma moto... Eu gosto da Lander, tá? Eu só acho que esse painel dela não serve pra nada. É um painel ruim. Rubão que me desculpe. Meu xerife, me desculpe. Eu sei que você tem uma Teneré com esse painel. Mas esse painel, eu não gosto. Acho terrível. É o mesmo painel que tem na Fazer 250. Essa Lander também tá com esse painel. Cara, é um painel que é pequeno. Não dá pra enxergar direito. Antes, tivessem mantido aquele painel antigo da Teneré. Que é maravilhoso. Aquele painel misto. Então, a Lander é uma moto legal. Mas, pra sua proposta, eu acho que também não. Principalmente porque a Lander é uma moto fraca. E aí, ela se adequaria mais pra você fazer utilização no meio urbano. Bom, sobre a XRE 190, eu sempre gostei dessa moto, tá? É uma moto que, realmente, eu não falo muito aqui no canal. Eu não indico muito. Não por ela não ter qualidade. Não por eu não gostar da moto. Não é isso. Eu sei das qualidades da XRE 190. Sei do conforto, da ciclística, da qualidade, do painel completo que ela tem. É uma moto muito boa. Só que eu acho o valor dela muito acima do que ela oferece. Ela custa R$ 2.000 a mais do que uma Cross. E eu acho que, na minha opinião, a Cross atende muito bem no meio urbano. Faz as mesmas coisas que uma XIX 190. Eu indicaria a XIX 190 pra situações muito específicas. Pra uma pessoa que tem uma grana mais curta. Mas quer usar um pedaço aí de uma V-Express, um ABR. Ok. Mas, nesse caso aqui, é chovendo molhado. Então, eu não estou indicando uma Cross, que custa R$ 13.500. E indicaria uma XRE 190, que custa R$ 15.500. Então, não vejo muito o porquê. É uma moto que eu acabo não indicando muito, porque é uma moto muito cara. Ela não é uma moto que vale esse preço. Então, eu sei que tem muita gente, muito inscrito meu, que tem a XRE 190. E aí, pode ficar até chateado porque eu estou falando isso. Mas não é pela qualidade da moto. Eu sei que a moto tem qualidade, mas a Honda, ela acaba colocando uma moto dessa com um valor absurdo. Ela não vale isso. Ela vale R$ 14.000. Ela está pra brigar com a Cross é R$ 150, mas não pra cobrar um valor R$ 2.000 a mais. Ela não vale isso. Então, por esse motivo, eu descarto aí pra você, Samuel, a XRE 190. Tá bom? E aí, a gente vai ficar com duas opções. E essas duas opções, sim, eu indico pra você, mas aí vai depender muito do teu bolso. E sim, eu vou indicar a XRE 300. Vou indicar, sim, a XRE 300 2019. Por quê? É uma moto que eu sempre falei do conjunto ciclístico dela, do conjunto mesmo. Freios excelentes. Agora que ela tem, que não é um ABS combinado, e sim um ABS de dois canais. Uma moto full LED. Uma moto com uma repaginada muito boa. Além de ter peso aliviado. E uma moto que está... Ela tem um conforto. É uma moto que você vai poder viajar com tua esposa com muita segurança e conforto. É uma moto que tem torque, que tem potência. Tem confiabilidade, sim. Muita gente que vai dizer que agora que ela não trinca, ela está dando problema nas válvulas. Olha, eu quero provas. Como diz meu querido da Atena, eu quero ibagens. Então, eu continuo indicando a XRE a partir de 2018. Eu sei que a partir de 2016 já pararam esses problemas. Mas com mais confiança, a partir de 2018 eu posso indicar. Mas a 2019 é matadora. Então, eu acho que uma XRE 300, ela acaba dando aí uma longevidade para o seu projeto. Ela vai lhe atender tanto no meio urbano, ela vai lhe atender em viagens curtas. E na tua tão sonhada viagem, né? A Patagônia, a viagem aí. Essa viagem mais longa. Deixa eu ver para onde é que você vai. Eu acho que é a Patagônia mesmo que você vai viajar. Então, a cada dois anos. E aí uma moto que vale atender nesse período de cinco, seis anos. Vai ser uma moto excelente. Mas, para a gente fechar com chave de ouro, sim. Eu vou indicar essa moto. Eu acho que... A Versys X300, já que era um sonho teu, por que não realizar? Porque, já que você queria esse motor, já queria ter esse motor já há alguns anos atrás, quando você comprou a Comet. E deixa eu fazer uma ressalva. A Comet eu acho uma moto excelente. A Kaczynski, quando trouxe a Comet, ela fez... Ela trouxe um motor espetacular. A moto parece uma mini Ducati. Ela é excelente. Ela teve seus problemas crônicos com a parte elétrica. Isso é uma pena. Mas, não tira o brilho que a moto teve no seu período. Ela tinha um painel 100% digital. Acho que era 100% digital, se não me engano. Ou era misto. Mas, com aquele LED azul, aquela... Galera, na época, essa moto chamava muita atenção. Era um porte de moto de 600, de 500 cilindradas, mas era uma 250. A Comet já... Eu teria uma Comet fácil, tá? Hoje eu não teria, porque eu não tô mais na vibe de moto carenada. Eu não tô mais nessa vibe. Mas, já pensei em ter uma Comet mais pra ter uma moto menorzinha. Enfim, não rola. Mas, o som da Comet, esse motor em V, é uma delícia de ouvir. Parece uma Ducati. Então, eu sou fã das Comet. Principalmente, essa Comet e essa GTR, né? Muito linda. Então, eu acho que você... Já é o momento de você realizar e ter esse motor 300 da Versys X300. E por que não? A Versys X300 é uma moto que vai lhe atender bem. Ela é beberrona. Infelizmente, ela vai fazer aí seus 21, 22 km por litro. Mas, e daí? Você roda 15 km, 10 km. Você vai ter um motor bicilíndrico. Um motor que vai lhe dar potência. Um motor que você vai poder viajar. Uma moto que você não vai ter, eu acho, né? Você não vai ter problema com roubo. Ela não é visada aí na tua região, pelo que eu entendi. Então, é uma moto que ela vai lhe dar tanto conforto pra você e, principalmente, pro Garupa. Porque, conforto pra você não, porque ela tem banco duro. Mas, para o Garupa, ela... Até porque, confira aí nesse vídeo aqui, que eu não sei se é pra cá ou se é pra cá. Acho que é pra cá. Confira no vídeo que eu fiz com o meu irmão Julinho. Ele dando todo o relato, né? Ele falando da viagem que ele fez. Ele fez uma viagem de mais de 4 mil km. E, ele atestou. O banco é duro mesmo. Tem que ter alguma coisa aí pra poder dar mais conforto. Ou uma calça de ciclista. Ou aqueles reforços em gel. Mas, o Garupa, ele fica tranquilo. Porque o banco é muito confortável pro Garupa. Mas, vamos lá. É um motor bicilíndrico. É um motor girador. É um motor que vai lhe dar aí um conforto legal. Uma segurança legal nas ultrapassagens. E, poxa, a moto é demais, né? Eu sou fã dessa moto. Eu tenho indicado muito. E, entre um motor monocilíndrico da XRE. E, você pagar um pouquinho mais pra ter uma Versys X300. Cara, vai de Versys, cara. Eu acho que o seguro até é mais barato do que uma XRE 300. Visto que a XRE acaba sendo mais visada do que uma Versys X300. E, aí, você vai ter mais moto. Por mais tempo. Você vai ter aí uma moto pra poder, tipo, você fazer a viagem que você quer. Mas, se o bolso apertar e não der, vai de XRE 300 sem medo, tá? Pode ir sem medo mesmo. Mas, vamos lá. Aí, você, por último, diz assim, Chicão, eu tô pensando em pegar em setembro essa moto. Mas, eu posso esperar mais. Então, espera mais. Porque, com o salão duas rodas, vem muita novidade aí. Tem muita coisa nova que vai chegar aí. Inclusive, vai chegar a CB500X. Quem sabe você toma aí uma coragem. Junta mais grana. Não entra num consórcio. Vai chegar a CB500X matadora com aquela roda de aro 19 polegadas na frente. Uma moto mais, um pouco mais aventureira do que o normal. Uma moto que vem aí toda repaginada. Vai deixar muita gente apaixonada. E eu acho que você também vai ficar apaixonado. E aí, já que você fica tanto tempo com uma moto, tantos anos com uma moto, por que não investir um pouco a mais, fazer um consórcio e levar pra casa uma CB500X da nova em 2020? Que tal, Samuel? Pense nisso. Tá bom? Mas, sinceramente, espera aí as novidades do Salão Duas Rodas. Pode vir coisa muito boa. Pode, quem sabe, aí a Kawasaki traz a novidade aí de uma Versys X400. É bem provável, tá? Será que eles anunciem aí uma Versys X400 pra 2020? Talvez 2020. Eu acho que eles vão anunciar aí uma Versys X400 em breve. Então, vale a pena você esperar um pouco mais. Mas também, cara, mesmo que eles anunciem a Versys X400, eu não vou desmerecer a Versys X300 não, cara. Porque a Versys X400, ela vai chegar bem, cara, batendo aí os 30 mil. Enquanto eles vão ainda vender algumas Versys X300, aí vai cair o preço, vai ficar mais interessante. E eu não tiro o mérito dessas motos, tá? São excelentes. Ainda mais se você coloca o top case, tipo o de Julinho. Julinho colocou um top case de alumínio maravilhoso, fez a viagem. Ele tem as malas laterais, porque a versão dele é a versão Tourer. Então, e ainda vem com uma tomada 12 volts. Então, cara, pensa nessa possibilidade, mas espera. Antes de comprar qualquer moto, espera. Apressado, come cru. Então, espera o Salão Duas Rodas. Depois de novembro, você toma a sua decisão, tá certo? Até porque dezembro vem aí promoção de final de ano. Então, você vai comprar moto aí entre dezembro e janeiro. Você compra muita moto com promoção. Então, vale a pena você esperar aí pra comprar depois do Salão Duas Rodas. Tá bom, Samuel? Mas, como você sabe, você é meu inscrito. A galera aqui tem voz. E a voz da galera é muito mais alta do que a minha. É digitada, escrita. Mas é muito potente. Até porque eu cometo erros. Eu sou normal, eu sou humano. E, às vezes, esqueço de algumas motos. Já esqueci aí de umas motos legais. E que a galera tá sempre aí dando dica. Então, meus inscritos. Vamos ajudar o Samuel? Ele já fez aí, de acordo com o que eu li pra vocês. Ele deixou bem claro o orçamento dele, né? Que ele quer até vinte e poucos mil. Vinte mil. Mas ele abriu a chance aí pra uma Versys X300. Então, vamos pensar? Eu sei que, às vezes, vocês viajam muito e botam... Vocês pensam fora da caixa e vão propor algumas motos usadas. Tá valendo, tá bom? Então, Samuel, abra a mente. A galera pensa fora da caixa. Então, não fique só também no pensamento de uma moto zero. Pense também no que a galera vai propor aqui. Eu sei que a galera vai propor moto usada. Eu sei que a galera vai propor Vestron, G650GS. A galera vai viajar aqui. Então, viaja na galera aqui. Viaja aqui na viagem dos meus inscritos. E segue aí lendo. Leia todos os comentários que eu tenho certeza que a galera vai ajudar. Então, galera, vamos ajudar aqui. Nós somos uma comunidade. A gente se ajuda. E se você quer mandar sua pergunta, manda aqui pro falicom, arroba, chico, sepulveda.com.br. Manda sua pergunta. Eu até tô preferindo receber as perguntas por e-mail. Fica mais fácil até pra poder localizar do que pelo hashtag sepulveda responde. Mas também tá valendo. Se quiser, coloca aqui nos comentários, hashtag sepulveda responde. Pra eu poder achar mais fácil. Mas eu prefiro que me mande o e-mail falicom, arroba, chico, sepulveda.com.br. Tá bom? Se qualquer dúvida tá aqui embaixo na descrição. Vocês vão achar meu e-mail. E eu tô aqui à disposição. Tá certo? Pra fechar agora, vou fazer o jabazão. Vamos fechar falando de rifa. Então, a gente chegou aí na metade da linha de 125. Já estamos na metade do percurso, galera. Falta, faltam 300 cotas pra gente bater a meta. Tá? Então, todo mundo... Vamos pensar o seguinte. Scooter é vida. Eu agora descobri que scooter é vida. Então, essa linde é maravilhosa, galera. 20 reais. Uma moto zero quilômetro. Eu vou mandar pra capital da sua cidade. Se você... Meu inscrito ou minha inscrita. Se você ganhar essa moto, eu vou mandar com todos os impostos pagos. Tá? Essa é a última moto junto com a CB400. São as duas últimas motos que eu vou estar pagando todos os impostos e o frete grátis. Tá? As outras, não. Tá? E aí, a gente tem a CB400 1981. Moto restaurada, moto zerada. Zerada não é, claro. Mas é uma moto super nova, funcional. Assim como a minha CB450. Moto relíquia. 40 reais. Tá? Agora, vem as novidades, né? Betsy. Uma Mirage 250 do meu querido Chandler do canal Bora Rodar. É... Uma moto completa, linda, bem cuidada. Cuidada a pão de ló. E aí, vocês acessem lá o site. Vocês vão ver tudo que ela vem. Seca a suvaca. Uma moto super estilosa. Super bem cuidada. 20 reais a cota. Tá certo? E a grande sensação aqui das rifas. A parte RTR 200. Zero quilômetro. Essa moto tá por 40 reais a cota. Tá bom? E temos também o kit Motovlogger com capacete, luva, jaqueta. E uma câmera SJ-CAM S7000. Que é a mesma câmera que eu uso pra filmar os Motovlogs. Câmera excelente com microfone do Dudacel. Tá? Que é o melhor microfone hoje do Brasil. Então, kit pronto. 10 reais. Tá certo? Quem quiser participar, acessa chicocepulveda.com.br. O site é todo automatizado. Você não precisa... Se você quiser entrar em contato comigo, meu WhatsApp tá aqui embaixo na descrição. Pode perguntar à vontade. Eu tiro todas as dúvidas. Mas o site, ele é todo automatizado. Eu não me envolvo com isso, tá? É diretamente... Você vai lá, faz seu cadastro, escolhe as rifas, paga via PagSeguro. É uma forma muito segura, tanto pra mim quanto pra você. Se você não quiser mais participar da rifa, é só mandar um e-mail pedindo o cancelamento e a restituição do valor. Eu restituo 100% do valor a um clique. É rapidinho. Claro que você tem que pedir isso antes de rolar o sorteio, né? Depois do sorteio, não tem como eu devolver o dinheiro. Mas todos os participantes das rifas podem desistir a hora que eles quiserem. As rifas, elas são... E aí, uma dúvida recorrente que todo mundo me pergunta, principalmente no WhatsApp, as rifas, o pessoal pergunta, mas essas metas, se não alcançar a meta até a data estipulada, ele vai sendo prorrogado até rifar a moto ou ela vai ser rifada? Sim, ela vai ser rifada, mas só será rifada depois da meta alcançada. Então, ela será prorrogada automaticamente toda vez que a meta não for alcançada. Mas quando a meta for alcançada, a gente vai esperar a data limite, que já está lá no site, estipulado, de acordo com a regra, e aí será rifada. Mas a moto só será rifada, ou o kit motovlogger, só serão rifados depois da meta alcançada, tá bom? Se você está vendo lá, a meta de 600, a linha de 125 mesmo, a meta são 600 cotas. Já estamos em 300. Se vencer a data que eu coloquei lá, limite, vai ser prorrogado, tá? Só vai ser rifada a moto quando a meta for alcançada. É isso, tá bom, galera? Mas se vocês tiverem dúvida, manda pra cá pro meu WhatsApp, eu respondo absolutamente todo mundo. Eu tiro todas as dúvidas, não tem problema nenhum, a minha função é essa. Se eu estou fazendo a rifa, eu tenho que dar atenção a vocês. E é isso, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado aqui o canal até agora. Não esquece de dar o joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não participou da rifa, participe. Se você tem amigos que não conhecem a rifa, poxa, manda lá o link do site, fala da rifa. Os valores são super acessíveis, não são valores caros. Eu estou tentando fazer rifa pra poder exatamente aumentar a quantidade de pessoas. Não é pra ganhar dinheiro só, porque eu não sou também instituição de caridade. Eu tenho que ter lucro até pra poder girar, comprar mais motos e fazer com que a roda gire. Pra poder ter mais motos, motos interessantes a preço justo, a preço legal. Pra todo mundo poder acessar. Pô, tem moto a preço de pinga. R$20,00. E, por exemplo, teve gente que investiu R$80,00 e levou a moto. A Viviane, mesmo que ganhou a MT-07, ela pagou, ela investiu R$80,00. Levou a MT-07 por R$80,00. Então, galera, eu já rifei quatro motos. Todas as motos sem problemas. Todos receberam. A Viviane ainda não recebeu a MT-07. Só deu uma satisfação pra vocês. A DK-150 já foi recebida. E, em breve, vocês vão ver o vídeo. Eu acabei não lançando todos os vídeos de motos. Por exemplo, a Bandidona, o André, ele já recebeu a Bandidona. Acabei não mandando o vídeo. Porque eu quero fazer um vídeo e fazer uma compilação de todos que já ganharam. Então, eu vou fazer um vídeo desse mostrando todas as motos que foram rifadas e a galera ganhando. Eu até não estou jogando até nem bem comigo mesmo. Porque eu podia estar mostrando os vídeos. Aqui, o cara ganhou e tal. Então, eu acabei represando o vídeo da Bandidona. O André recebeu já há meses. E eu não postei o vídeo. O Guilherme, meu querido Guilherme, do Rio de Janeiro, beijão. Recebeu a DK-150 dele. Já gravou o vídeo. Está aqui comigo. Mas eu não postei ainda. Mas todos receberam a moto. A Vivi ainda está esperando. Porque a MT-07 ainda não foi para a RL Motos. Mas assim que ela receber, vocês vão saber. Aqui pertinho, Aracaju, é super rápido chegar lá. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam do joinha amanhã às sete da manhã. Tem mais vídeo. Se não for amanhã, segunda-feira. Beijão. E não esqueçam. Todas as sextas-feiras, de sexta para sábado, tem live da madrugada. Só os fortes resistirão até lá. Um beijo. Valeu. Salvei da Cacibinha, rapaz. Isso é brincadeira, moço. Tá de brincadeira, rapaz.